Fala comigo, família, iniciando mais um vídeo do canal. Hoje estou aqui no campeonato fergipano, físico e turismo na Federação Lava, na Presidente Domingos. Vou estar mostrando tudo pra vocês aí, algumas categorias masculina, feminina e também entrevistar alguns deles, né? Vem comigo! O vídeo do Paulo, que é o meu pai, que é o meu pai, que é o meu pai, que é o meu pai. Vem comigo! Você está subindo ali, do Paulo. O passo a frente, o vice-campo e a arte, o número 24, o Alexandre Arnaz. Onde está? Onde está, o conheço? Onde está? É o nome da cura de color. Onde está nos conheço? Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí